Olá, bem-vindo a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas e os lifehackers que vêm se reinventando para viver uma vida com muito mais sentido e qualidade. O convidado de hoje é o Vabo, que é um cara que eu conheço desde a época que eu trabalhava lá na L'Oreal. É um verdadeiro empreendedor e hoje também professor aí, trabalhando com essas duas grandes paixões, educação e empreendedorismo, como alavancas aí para mudar o nosso país. Ele compartilhou como foi a jornada dele de reinvenção, como que hoje ele trabalha ajudando alunos a iniciar uma jornada de empreendedorismo, muito mais como uma atitude empreendedora na vida, abordando vários aspectos aí, seja empreendendo dentro de uma empresa, seja criando um novo negócio, seja nos seus relacionamentos, seja enfrentando os desafios que a vida te impõe. Então, a atitude empreendedora é algo fundamental para cada pessoa que queira buscar aí uma vida com mais sucesso, com mais realizações, com mais resultados. Então, se você tem curiosidade para aprender mais sobre empreendedorismo com uma visão prática, sem essa palhaçada aí de empreendedorismo de palco, ou de pessoas que falam de empreendedorismo, tentam ajudar outras pessoas a se tornarem empreendedores e nunca foram empreendedores, então, fica aqui comigo porque o Vabo vai dar uma aula de experiência prática e vai compartilhar aí todos os seus fracassos e aprendizados ao longo da jornada. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações, assine o podcast para que você não perca nenhuma edição aí no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o Talks! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com o Vabo, que eu conheço da minha vida passada, na época lá de L'Oreal, quando a gente se encontrou pela primeira vez. Então, Vabo, obrigado aí pela sua presença, obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Fala, Ian! Prazer todo meu nessa outra encarnação, né? Essas vidras passadas aí que a gente se encontrou, realmente, parabéns aí pelo trabalho, sou super admirador seu. E poder bater esse papo aqui com você é uma grande alegria para mim. Top! Excelente! Então, Vabo, eu gosto de conversar, começar essas conversas sempre perguntando sobre as suas paixões na vida. Fala um pouquinho aí quais são as suas principais paixões. Legal! Depois dessa... a nossa vida é uma grande jornada de autoconhecimento e descoberta. Então, eu acredito que tem... durante essa trajetória tem duas paixões que me chamaram bastante atenção que toda vez que eu tive contato com elas eu me interessei muito. Uma delas é por educação. Então, eu... desde a época da escola que eu tinha uma... um olhar diferente para alguns professores, eu vi o impacto que aquele professor tinha em mim. Eu lembro especificamente de um professor de biologia, que eu sempre odiei biologia, mas o professor era tão bom, ele engajava tanto. Eu falei, poxa, acho que beleza, biologia não é, mas acho que a forma como ele dá aula é uma coisa que me chama atenção. Isso na escola. E depois na faculdade eu fui fazer engenharia, né? E aí eu não aguentava as aulas de engenharia também, porque engenharia é aquele negócio. Você vai lá, você estuda um montão na matemática, física, química no colégio. Quando você vai para a faculdade, finalmente, acho que você vai livre disso, você estuda mais ainda. E aí quando você finalmente... eu fui fazer engenharia de produção. Então, quando finalmente eu achei que fosse estudar engenharia de produção, aí eu voltei para estudar as outras engenharias. É uma confusão. Só que tinha na PUC do Rio algumas matérias de empreendedorismo, que foi quando eu... é a segunda paixão. Que é... eu percebi, olha, educação e empreendedorismo são dois temas ali que eu me identifiquei. E tem um terceiro que eu botaria também como paixão, que é o xadrez. Mas hoje em dia eu tenho praticado pouco, tenho tido pouco tempo para praticar. Mas xadrez também é uma coisa que eu sou apaixonado, adoro. Sempre que tiver uma oportunidade de jogar, eu tento jogar. Que legal, top. Não sabia. Muito bom. E aí quando você se encontra com a mãe de um colega seu da escola e fala... Babu, quanto tempo? O que você tem feito da vida? O que você responde para ela? Eu falei, olha... dá para você sentar um pouquinho aí para eu te contar? Não, brincadeira. O que eu falo para ela é que eu tentei seguir essas duas paixões. Então, desde cedo, quando eu fui impactado por essa questão do empreendedorismo, começou aquilo que o Steve Blank chama que é a coceira. Ah, legal, você sabe de empreender, vi na faculdade, fiz algumas aulas, fui de empresa júnior. Mas como é que é isso agora na prática? Então, ainda mais no Brasil, que é um país super difícil de você seguir por essa trajetória. Tem muita coisa te puxando para você seguir a carreira tradicional. Então, o que eu diria para ela é que eu estou empreendendo. Empreendi nesses últimos anos. Mas, em algum momento, eu consegui conciliar essa outra paixão. Então, nos meus últimos sete anos, eu sempre empreendi. Mas sempre tinha uma aulinha que eu dava na UQ. E agora, mais recentemente, no INSPER, em São Paulo, que eu me mudei para São Paulo. Então, eu trabalhava a semana inteira. Quinta, normalmente, vinha para São Paulo, porque é onde tudo acontece no Brasil, em termos de economia, de clientes e tudo mais. Quinta noite, eu voltava e pegava o último voo, porque sexta, de sete da manhã, eu estava em sala de aula. E era um momento de catar, era um momento de energia pura, conexão com os alunos lá, de 18, 19, 20 anos. E aí, voltava, então, poder fazer essa ponte entre esses dois mundos. Então, a gente se conheceu, inclusive, na época, estava na L'Oreal, e você foi o meu cliente. Então, a L'Oreal era cliente da minha empresa, a gente fez algumas reuniões, e eu estava empreendendo, em paralelo, dando aula. Então, eu responderia para ela isso, que hoje eu sou um professor empreendedor e professor de empreendedorismo, empreendedor professor, não sei. Muito bom. Adorei. E é animal, né? Quando você consegue desenhar a sua carreira unindo suas paixões, isso tem um poder muito grande de satisfação na vida, como um todo. E você conseguiu fazer isso com duas paixões que são muito aceleradoras de desenvolvimento no país, como um todo também, né? Porque se a gente olha para a nossa educação, se a gente olha para a oportunidade que o empreendedorismo pode trazer também, a gente vê que é um prato cheio para ter impacto positivo. Me fala um pouquinho dessa questão do papel do impacto, do papel do propósito, do papel da transformação, né? Como que você foi descobrindo isso ao longo da sua jornada e como que hoje você desenhou aí a sua carreira com esses pilares? Maravilha. Eu concordo 100%. Eu acredito que são as duas forças capazes de mudar o mundo que são exatamente essas, né? Educação e empreendedorismo. E até queria fazer uma ressalva, porque muitas vezes a gente confunde empreendedorismo com o ato de abrir uma empresa. Então, fala, pulando empreendedor, só pelo fato de ele ter criado ou fundado uma empresa, né? Na minha visão, sem dúvida, essa é uma excelente forma de empreender, uma das principais, mas não se limita a isso. Para mim, empreender é muito mais. Empreender é uma questão de atitude de vida. Então, você pode empreender criando uma empresa, você pode empreender numa empresa grande, você pode empreender no governo, você pode empreender na sua própria vida. Até por isso que a nossa vida é o nosso empreendimento. Então, aí a questão do CEO da sua própria vida se encaixa super bem. Ou seja, no momento em que você está afim de ser protagonista dessa sua vida, você está empreendendo. E aí, beleza, depois você vai encontrar um propósito que vai ser, de preferência, maior do que você, externo a você, e que envolva servir. Então, acho que a questão de servir o cliente, servir o seu time, servir a sociedade, no meu caso, servir os alunos, é uma visão diferente do que a gente está acostumado. A vida inteira a gente, eu brinco que é influenciado a nossa educação por três P's. Letra P, três P's. Nossos pais, é o primeiro P, nossos professores, é o segundo P, e o terceiro é o patrão. Então, são as três instituições da nossa vida que influenciam diretamente quem nós somos. Nossa família, escola, faculdade e a empresa. Tem até outros P's também, se você quiser botar o padre, o pastor, é a igreja, o político, o presidente, o prefeito, é o governo e por aí vai. Mas esses três P's são os principais. Então, dado que a gente tem esse panorama, como que a gente consegue sair dessa montanha russa que é a nossa vida e entender que a gente tem um trilho, que nós podemos criar esse trilho e não seguir o trilho que alguém já criou para a gente. Então, eu falo isso muito para os meus alunos. Olha, falaram que você tinha que ir para a escola, você foi para a escola. Depois falaram que você tinha que ir para a faculdade, você foi para a faculdade. Depois falaram que você tinha que ir para o Estado, depois foi para o estágio. Agora, se você se formou, você vai ter que trabalhar. E aí, quando você olha lá no final da sua vida, você olha para trás, teve uma coisa que ficou no meio do caminho que você não percebeu, que é a sua própria vida, porque você foi fazendo aquilo que os outros estavam dizendo para você. Então, ter uma postura empreendedora... Beleza, vamos falar aqui sobre planejamento dos negócios, vamos falar aqui sobre inovação, vai ter aula disso também. Mas o pano de fundo não é ensinar só finanças, não é só ensinar estratégia, marketing. O pano de fundo é despertar as... Plantar a semente do empreendedorismo como atitude. Então, trabalho muito uma aula que não é uma aula expositiva, que só o professor fala, tem que ser uma aula em que existe a construção coletiva do conhecimento, mas principalmente que trabalhe também os soft skills. Então, todas as habilidades socioemocionais, comportamentais, na minha visão, são tão e às vezes mais importantes do que só o tradicional, que a gente já está acostumado desde sempre. Então, acho que aliar esses dois é o que tem sido a minha missão nesses últimos anos. Cara, animal. E te ouvindo falar, é engraçado que você trouxe... Eu nunca tinha parado para pensar nesse conceito do space. É fenomenal. Porque eu falo muito desses quatro pilares principais do padre também, que você falou, né? Então, pais, empresa, que é o patrão, universidade, escola, que é o professor, e a igreja, o compadre. Tem o governo também que eu achei interessante, então vou pegar, vou... No crédito, isso daí. E é um livro que eu li... Eu acho que eu li ano passado, que foi um dos melhores livros que eu já li, que é o Mais Esperto que o Diabo, do... Nossa, do Napoleon Hill, né? E esse, para mim, foi um dos melhores livros que eu já li, porque ele traz, através dessa conversa dele, uma entrevista que ele tem com o Diabo. Então, ele traz todos esses diálogos sobre os poderes e, na verdade, os parceiros do Diabo na missão dele de tornar a população, 98% da população, inconsciente ou alienada. E ele fala desses cinco P's, exatamente, né? Porque se você simplesmente segue o sistema, né? Ou essa matrix, ou o que a gente quiser chamar aí, você simplesmente não questiona o que todo mundo te impõe como caminho, você vive uma vida no piloto automático, apenas um robozinho, né? Sendo resultado desse grande sistema. E aí, quando chega o momento de realmente se questionar, lá no final da vida, você olha para trás e fala, cara, ficou vazio, né? Não teve sentido. E isso é uma sabedoria que a gente já sabe, mas por não ser uma dor muito grande hoje, você acaba simplesmente, né? Mais um ano, aquela velha fala, nossa, esse ano passou tão rápido. Já é novembro, né? Aquela coisa, todo mundo comenta todo mês, né? E é foda. Agora, eu queria saber de você, porque você é um cara novo também, né? E já viveu muita coisa. E aí, eu acho que numa jornada de reinvenção, eu gosto de falar que sempre começa pelo questionar que te leva para um despertar. Eu acho que você teve esse despertar novo, né? Você começou a questionar as coisas muito novo. Então, eu queria saber, tem alguma lembrança da sua infância, algum momento, alguma coisa que te marcou e te influenciou para você ter essa atitude questionadora desde novo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo novo, né? Porque, apesar da falta de cabelo aqui, não dá para ter cabelo branco, né? Então, não tem nem cabelo preto nem branco. Então, não, é legal. Eu sempre busquei um pouco desse questionamento. Acho que isso veio, naturalmente, eu acredito, pela minha família. E eu lembro, desde pequeno, uma coisa que eu gostava muito, diferentemente dos meus amigos, era assistir a propaganda política. Então, eu vidrava lá assistir tudo, de direita, esquerda, os mais bizarros, até os mais sérios e tal. Eu sempre me via ali, tipo, que bacana, assim, poder... Eu não consigo pensar exatamente o motivo disso, mas eu sempre percebi o seguinte, essas pessoas que estão aqui, elas têm a faca e o queijo na mão, têm a caneta para fazer. Um monte de coisa bacana, um monte de coisa legal para a coletividade. E aí, eu tinha o sonho de ser ministro da Fazenda. Não sei por que também, nessa época, até quase fiz economia na faculdade. Por conta desse sonho, depois acabei mudando para a engenharia, a mosquinha do empreendedorismo me mordeu e eu acabei seguindo por esse caminho. Então, isso era uma coisa que me chamou a atenção, que, quando você falou aí da questão da infância, é uma coisa que eu sempre lembro. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu estava na sétima para a oitava série e meus pais falaram, ó, vem passar aqui duas tardes por semana aqui, sai da escola, vem aqui para você poder ver como é que é o ambiente de trabalho. Eles são empreendedores também, então tem essa inspiração por parte deles. Então, vem aqui, aí eu já comecei a entender como é que era o ambiente de trabalho, comecei a trabalhar, entre aspas, não era um trabalho, mas era uma simulação ali do que eu poderia ter depois. ou isso eu acredito que acabou me influenciando, de alguma forma. E muito essa provocação das pessoas que têm a oportunidade de fazer algo para o próximo, mas acabam não fazendo. Eu estava refletindo muito outro dia quais são os inimigos do empreendedor, né? E aí, ao analisar isso, eu analisei também o que me gera energia quando eu estou em uma sala de aula com meus alunos e, em contrapartida, o que drena a minha energia. E aí, tem dois tipos de pessoas, de situações que drenam a minha energia e uma delas é o... que, na verdade, é um oposto do empreendedor, que é o zumbi. Sabe aquela pessoa que não quer nada na vida, a pessoa está meio perdida, a pessoa está sem propósito, a pessoa... E aí, quando eu fui analisar isso, até tem uma aula que a gente fala sobre isso, que tem uma reflexão, que tinha um professor meu da PUC, ele fazia essa reflexão, que é a seguinte. Quando você quer saber o que vai acontecer no mundo, o que está acontecendo no mundo, o que está mais bombando, você vê a arte. E aí, especificamente, cinema, especificamente Hollywood. Quais são os filmes de Hollywood? Então, você vê lá, teve um tsunami, aí depois... Tsunami no Japão, aí eles vão lá e fazem um monte de filmes de tsunami. Teve invasão do Afeganistão, aí tem agora um monte de filmes de terroristas, não sei o quê. Armagedon, então passou o meteoro, faz Armagedon. A quantidade de filmes, hoje em dia, de zumbi que tem. Então, só que teve o tsunami, fizeram um filme. Teve a invasão do Afeganistão, fizeram um filme. Cadê esses zumbis, né? Para poder fazer um monte de filme, é Walking Dead, é Guerra Mundial Z, é I-Zombie, é o Game of Thrones, tinha lá os zumbis do Game of Thrones, Walking Dead, não sei o quê. Conclusão, os zumbis existem, está o tempo inteiro perto da gente, porque eles estão apáticos, eles estão sem alma, então, é um aluno, por exemplo, que está de corpo presente, mas não está de alma presente, e por aí vai. Então, esse é um cenário que eu fico me questionando. Quando tem um aluno interessado, quando questiona, está gostando, não está gostando, beleza, o cara está presente ali, a gente vai debatendo. Agora, e o cara que não está nem aí? Como é que você desperta nele, dá um choque nele para ele poder acordar? Então, esse é um caso. E o outro caso, o segundo tipo de pessoa, que na minha visão é o oposto do empreendedor, que é a pessoa que, desde essa época de criança, eu sempre, nunca entendi muito bem, se um é um vampiro, o outro é o zumbi, o outro é o vampiro. Então, o vampiro é o cara que ele não está zumbi, não, o vampiro está bem presente, só que ele está afim só do bolso dele, então é o corrupto, é a pessoa que fralda, é a pessoa que comete aqueles pequenos delitos e crimes no dia a dia para poder tomar uma vantagem, só que bota a culpa no político em Brasília, acha que só o político em Brasília é corrupto, ele não é. Então, ele está afim de fazer alguma coisa, só que só para o seu corporativismo, só para o seu grupo. E aí, então, desde pequeno, eu tentei entender quem são essas pessoas que não estão nem aí para nada, o que que efetivamente faria, será que não está nem para nada ou tem alguma coisa ali que desperta a fagulha dentro delas? E o segundo grupo, por que que essas pessoas estão indo por esse caminho de querer, a minoria barulhenta versus a maioria silenciosa? Só a vantagem para mim em relação ao outro. Quais são os valores que essa pessoa não teve na escola, não teve na família, eventualmente não teve na empresa, que levaram a construir o caráter dela desse tipo de coisa. Então, dar aula e trabalhar com pessoas que já estão com propósito e que já querem seguir por um caminho é super prazeroso. Mas o que realmente me tira o sono é acordar os zumbis e corrigir os vampiros. Muito bom, cara. Adorei essa dos zumbis e dos vampiros. Vampiros, literalmente, estão lá para sugar as coisas e é uma realidade mesmo. Se a gente olhar para, sei lá, cada 100 pessoas que a gente conhece, quantas estão nessas duas categorias? A grande maioria, talvez. E dentro dessa reflexão que você trouxe do oposto do empreendedorismo, o que você vê hoje quando você consegue identificar alunos que você fala nossa, esse daqui, minha intuição diz que vai ser um bom empreendedor. Quais são as características comportamentais, técnicas, de atitude, o que você vê de uma pessoa que fala nossa, aqui acho que tem potencial? Legal. A gente vem de um sistema de ensino que é um pouco cruel. Tem melhorado? Tem. Com algumas exceções? Tem. Mas ainda a base desse sistema é um pouco cruel. Tivemos o Enem essa semana. Acabou de acontecer o Enem. um dia ou dois dias de prova, uma prova que define uma vida de estudos. E se esse dia a pessoa estiver com febre, estiver doente, está nervosa, não trabalhou inteligência emocional? Já era. Ela joga fora um ano que representa a vida dela de estudos. Fora que os fatores principais que vão fazer aquela pessoa ter sucesso não é necessariamente ela saiba a equação matemática ou alguma coisa de história. Mas sim os soft skills. Se ela vai ter resiliência, se ela vai saber trabalhar em equipe, se ela vai trabalhar sob pressão bem e por aí vai. Então, dado que a gente vem de um modelo de ensino em que foca-se muito em matemática, física, química, em hard skills, mas o que faz a diferença na vida da pessoa na empresa se ela sabe falar em público, se ela sabe negociar, acaba que as pessoas que conseguem na raça ou na sorte se desenvolver em soft skills, elas vão estar um passo além daquelas que eventualmente até já tem um déficit no hard skill e não tem nenhum apoio de soft skill. Então, na minha visão, os alunos que se desenvolvem melhor dentro dessa questão da atitude empreendedora são aqueles que conseguem desenvolver um autoconhecimento suficiente para saber, olha, nessa situação eu vou bem, nessa situação não vou bem. Tem uma autoconfiança mais elevada, ou seja, ele sabe que o segredo está na jornada, não no resultado final. Então, esse exercício aqui, meu Deus, não se importa com o número final do exercício, é uma aula de empreendedorismo, então não é aula de matemática que ele tem que acertar o número, o número final eu estou importando menos, eu quero saber como você chegou até esse número, você errou, você aprendeu, você pesquisou, você foi correr atrás ou você aceitou a primeira coisa que o Google te falou que tinha. Então, o meu papel como professor é simular dentro da sala de aula aquilo que ele vai encontrar na rua. Posso passar a mão na cabeça dos alunos? Posso, mas eu acho que seria um desrespeito a alta matrícula, a alta mensalidade que eles estão pagando. Então, tem que ser um pouquinho mais duro, mas com, obviamente, mostrando para eles que não é duro porque eu quero ser carrasco, pelo contrário, é com esse amor que eu tenho em fazer com que eles entendam que a vida vai ser dura. Se eu passar a mão na cabeça dele, daqui a pouco, não vai ser o chefe que vai passar a mão na cabeça dele, não vai ser o cliente que vai passar a mão na cabeça dele, então vamos simular essa situação aqui dentro de sala de aula. Então, os alunos que possuem autoconfiança elevada, possuem capacidade de trabalhar em equipe bem, resiliência, então hoje em dia é fundamental. Capacidade de errar, não se abater. Levar um não, não se abater. Aprendendo o processo, usar o erro como sendo, diferentemente do que a gente sempre ouviu na escola de que o erro é uma coisa ruim porque se eu tenho que tirar 10, se eu errei, eu tirei 9. Mas é o contrário, quando você vai inovar, quando você vai lidar com esse mundo volátil, esse mundo incerto, você tem que errar. E aí o erro, você vai usá-lo como seu aliado. Você vai aprender, você vai errar erros novos. Tem uma frase que eu gosto muito que é se você não está errando é porque você está indo devagar demais. Então, você tem que errar, mas você tem que também saber que tipo de erro que você está fazendo. Então, eu acho que essas são as características que vão fazer a diferença para que esse aluno possa ir bem, seja qual for o caminho que ele escolher, porque provavelmente se ele entrou hoje no primeiro semestre, até o final da faculdade, a profissão que ele vai cursar será inventada. Não foi inventada ainda, não adianta ele ficar frenético agora porque ele vai ter que descobrir no caminho. Muito bom, muito bom. E no seu caminho, quais foram os fracassos favoritos que você teve? Foi até curioso que fiz uma live na semana passada sobre isso e eu falei, olha, eu separei aqui algumas lives, mas acho que não vai dar tempo de uma hora de live, não vai dar tempo. Faltou tempo, teve tanto erro no caminho que eu vou ter que fazer a segunda live para complementar os erros. Então, eu cometi erros de todos os tipos. Normalmente, os piores erros são aqueles que envolvem pessoas. mas do ponto de vista do negócio, na hora que a gente criou a empresa, a gente errou o foco, primeiro a gente focou bem num segmento, depois a gente quis expandir para outro, a gente viu que não era o que a gente sabia fazer. Então, todas essas questões de foco, questão de vender muito, não conseguir entregar, você vende, vende, promete um monte de coisa e depois engargar a área que a gente vai entregar. Esses são erros que a gente pode falar, mas eu acho que até pela nossa conversa aqui, todos os erros que envolvem, para mim, existem duas pessoas no mundo, eu e o outro. Então, todos os erros que envolvem eu ou envolvem o outro são aqueles que eu considero fundamentais. Então, toda vez que eu contratei uma pessoa que não era a melhor pessoa, porque eu achava que tecnicamente ela era muito boa, mas eu sabia que culturalmente ela iria atrapalhar a empresa, isso foi um erro que eu cometi e do ponto de vista de todas as vezes que eu coloquei meu ego à frente do que efetivamente deveria fazer. Então, essa questão do ego ser o seu inimigo e que você tem que acordar todo dia e demitir seu ego é super difícil, mas isso virou um mantra na minha cabeça, eu não posso deixar o meu ego me atrapalhar. E uma frase que eu aprendi quando eu fiz um curso em Harvard e eu sempre procuro repassar isso para os meus alunos é não existem pessoas extraordinárias. O fulano é extraordinário, não existem. O que existem são pessoas comuns que são capazes de fazer coisas extraordinárias. Só que a gente confunde, a gente confunde que o fato da pessoa ter feito um negócio extraordinário, Steve Jobs, Nelson Mandela, Jeff Payne, todos esses grandes ícones da humanidade, Gandhi, eram pessoas normais, comuns. 24 horas do dia, tinha que acordar, dormir, comer, banheiro, mas eles foram capazes de usar o tempo dele para fazer coisas extraordinárias. E aí a gente acha que eles são, não. Então é isso que eu penso, eu falo para os meus alunos, não tem diferença nenhuma entre eu e vocês, a não ser eu ter um pouquinho mais de horas de voo, só isso, e daqui a pouco vocês vão ter horas de voo também, igual a mim. Então não tem diferença, nós estamos aqui na mesma parte, estamos no mesmo barco, vamos construir isso juntos e por aí vai. Todas as vezes que eu fugi desse raciocínio, eu tenho aquelas métricas de vaidade, então na época da CIVI lá, a gente saiu capa de revista, saímos da palestra, aí você acha que você é o fodão, porque eu saí ali, isso não trouxe mais clientes, isso não fez, a gente só alimentou e massageou o nosso ego. E a gente viu que isso realmente, uma coisa que a gente teve dificuldade também uma época foi de lidar com concorrentes, porque a gente estava sozinho no mercado e aí começou a chegar muito concorrente, então a gente começou a usar muita descarga emocional, furada, você tem que manter frio, tranquilo e focando no cliente, esquece o concorrente, foca no cliente, foca no cliente, foca no cliente, que é esse negócio do servir, se você está servindo bem seu cliente e seu time, é só isso que você tem que fazer, seu papel como empreendedor é esse, quem é seu cliente, quem é seu time, você serve os dois e aí o resto automagicamente acontece. Cara, muito bom, teve muita sabedoria aí, reforçando só alguns pontos, porque você trouxe, acho que, três elementos aí fundamentais para a vida, como um todo, de qualquer pessoa que queira ter sucesso empreendendo ou não, que é a questão que a gente vê naquele livro do Mindset também, Mindset de crescimento, Mindset fixo, então essa questão de que todos somos iguais, com as mesmas capacidades, mais a nossa prática, o nosso treino, o nosso comprometimento com o crescimento que vai nos levar até o ponto de fazer coisas extraordinárias. Muita gente acha que Neymar já nasceu com todo aquele talento, você pode ter inclinações, óbvio, mas foi até um post que a gente comentou nesses dias, era algo como persistência e disciplina, ganho de talento e genialidade, né? Total, acredito 100% nisso. E é isso que falta um pouco hoje em dia, que as pessoas elas querem conquistar grandes coisas sem necessariamente as 10 mil horas de maestria ou todo aquele esforço que pouca gente vê, que está no back office, que são as noites varando, desenvolvendo o código do produto, que acaba sendo coroada na matéria lá na Veja, mas que pouca gente entende tudo de resiliência, de perrengue, de merda que passou para chegar até ali. E o outro ponto que você trouxe foi do ego, que eu acho que é a grande armadilha e Ryan Holiday trouxe muita sabedoria aí escrevendo os últimos livros dele do Obstáculo é o Caminho, o ego é seu inimigo e tal. E como na teoria todo mundo concorda, é fácil, mas aplicar isso no dia a dia é foda, a cada oportunidade que está sempre o ego, a mente te chamando, trazendo essas armadilhas e você falou que é um trabalho constante que você tem, de minimizar essas vozes. Então me fala um pouquinho como que no dia a dia você consegue primeiro perceber que o ego está falando mais alto ou crescendo e o que você faz de maneira bem prática para conseguir mantê-lo mais sob controle. Perfeito. Eu tenho um comentário sobre a Carol Dweck, do Mentalidade e Crescimento. Eu costumo, quando eu amo a aula de soft skill, eu falo para os meus alunos, se vocês tiverem que decorar apenas uma coisa, gravar uma coisa só nessa aula, esquece todo o resto e grava uma coisa só. Você pode melhorar em qualquer coisa que você queira. então você vai ser o melhor do mundo em tudo? Não. Mas você pode ser um pouquinho melhor em qualquer aspecto. Basta que você tenha vontade, tenha disciplina, organização e por aí vai. Então acho que isso é fundamental. E aí, sobre a questão do ego, acho que o primeiro passo é identificar que ele é essa armadilha, identificar esse problema. Se o tempo inteiro a gente está alerta de quais são as métricas de vaidade, o que pode ser é um negócio meio que de orgulho e não do real resultado ali, do valor que está sendo gerado, do impacto que está sendo gerado, eu tento ficar o tempo inteiro alerta. Mesmo assim, muitas vezes, como ele está dentro da gente, essa vozinha, ele atrapalha. O que eu procuro fazer no meu dia a dia, acho que a principal ferramenta que eu uso hoje é a meditação para poder ter esse processo de autoconhecimento. Hoje em dia, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, tabu associado à palavra, meditação, normalmente as pessoas associam a aspectos religiosos e quem quiser meditar com aspectos religiosos, ótimo, sem problema nenhum. E aí eu procuro propagar aquele tipo de meditação que é a Mindfulness, que está associada à ciência, então eletrodos na cabeça, dentro da tomografia computadorizada, provando os benefícios do simple ato de respirar, quando você para e respira, seja no seu dia a dia, seja na postura mesmo do exercício que você está fazendo, a tarefa de parar e meditar, então eu procuro fazer isso. Tem três anos que eu comecei a fazer, quem me ensinou é o meu terapeuta, então ele é psicólogo, professor de yoga, professor de Mindfulness, então eu faço a terapia com ele uma vez por semana em que a gente trata sobre diversos assuntos e principalmente ele é meu coach de meditação. E aí foi quando eu, efetivamente, uma das principais guinadas que eu dei na minha vida foi nesse momento. Tem engraçado, sabe aquelas perguntas típicas de palestra que o pessoal fala, olha, qual a dica que o Vavo de hoje daria para o Vavo de início da carreira, empreendedora, não sei o quê? Então qual é esse conselho? Aí a minha resposta é precisamente, nunca abra mão da sua saúde física nem da sua saúde mental, porque durante a minha trajetória empreendedora eu abri mão, todos os meus pratinhos que eu estava rodando o que eu estava menos focado era na saúde, então estava 14 quilos mais gordo do que eu estou agora, estava totalmente estressado e ansioso e pressão total no negócio e beleza, o negócio foi bem, mas poderia não ter ido tão bem, poderia ter ido melhor, se eu tivesse menos ansiedade, não sei, não dá para saber e principalmente qual o wake up call que a vida poderia ter me dado, era um infarto, o que era, não sei também, eu achei melhor ouvir esse wake up call, então a forma que eu tenho hoje de manter meu ego sob controle lembrar que ele é o inimigo, não acreditar nos pensamentos auto-sabotadores que vem a todo momento, crenças limitantes e normalmente a variação entre eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não mereço, o tempo inteiro, uma variação disso e a prática de mindfulness, a prática de meditação, esporte também ajuda muito porque você está liberando um monte de endorfina e hormônio legal no seu corpo e aí com isso hoje eu acredito que eu tenho um pouco mais de inteligência emocional do que eu tinha, ainda não é o 100% do que eu gostaria, mas eu estou um pouquinho mais sereno porque eu sei que o mundo não vai parar, o mundo vai continuar exigindo muita coisa, o mundo vai continuar tendo duas estrelas, três telas, quatro telas, é Instagram, é YouTube, é podcast, não sei o que, então dado que o mundo não vai parar, eu é que tenho que me organizar para poder lidar melhor com esse mundo, então na hora, por exemplo, que eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou com a minha esposa, então nós estamos vendo um filme, não que eu fico lá no celular respondendo e trabalhando e tal, na hora que eu estou respondendo, então é um negócio da presença, ou seja, eu estou trabalhando ou estou trabalhando, eu estou com a minha família, eu estou com a minha família, eu estou com meus amigos, eu estou com meus amigos, eu estou me alimentando, eu estou me alimentando, isso pelo menos é o meu ideal, eu consigo 100% das vezes? Não, mas é uma busca diária de conseguir fazer isso, aí o ego vai ficando um pouquinho mais controlado, aí você vai, mas de vez em quando ele está ali, preparando para dar o bote, a gente tem que conseguir estar ciente disso para não deixar isso acontecer. Fenomenal, muito bom, excelente, eu adorei isso, aquela famosa pergunta do futuro, como você trouxe, sobre os bons conselhos, agora eu queria entender também, nessa mesma lógica, quais os maus conselhos que você vê uma galera dando ainda, mais esses, os leões do empreendedorismo no Instagram, você olha para a galera, não tem ninguém com o negócio, todo mundo falando de faturamento, ninguém fala de lucro, né, então, o que você vê aí de mau conselho que a galera que quer iniciar essa jornada de empreendedorismo deveria evitar? Legal, acontece muito, hoje em dia tem os coaches fajutos, tem os empreendedores de palco, tem o pessoal que não fez, não praticou ou não está fazendo e ele ganha mais dinheiro dando aula de como fazer do que fechamente fazendo e o pessoal acredita porque tem muita eloquência, acho que o principal conselho é o pessoal de separar quem é muito eloquente, mas que não teve ali um pouco da execução, o que é até uma crítica também novamente ao nosso sistema educacional em que faz com que os professores sejam pesquisadores que pesquisam sobre aquele tema e não alguém que fez e que está lá ensinando o que ele fez, o que deu certo, o que deu errado, o que está na literatura comparando com a prática. É um modelo, infelizmente. Então, o que eu vejo de muitas, de muita, um pouco é isso, você tem que trabalhar 14 horas, tem que trabalhar 15 horas, acho que tem fases, ninguém consegue trabalhar, tem uma pesquisa que mostrou que ninguém consegue trabalhar mais do que 3 meses nesse ritmo insano. Mas vai ter, sei lá, 2, 3 dias, você vai ter que virar à noite para entregar um projeto, tudo bem, contanto que você esteja consciente que aquilo ali é uma fase e que o fato de você não ter se organizado bem vai deixar algum pratinho seu cair. Então, você tem que voltar e saber onde que caiu, como é que você se organiza melhor. Então, essa é uma dica. A outra dica que eu vejo o pessoal também um pouco titubeante é em relação à questão de sócio. Tem gente que fala que sócio é bom, sócio é ruim, sócio... Então, independente se você vai querer ter um sócio ou não, acho que o mais importante é que você tenha um time de pessoas que pode fazer parte do seu funcionário, pode ser seu sócio, não importa a modalidade de contratação, mas que sejam complementares a você. Então, você não tem todas as habilidades suficientes para a sua empresa crescer, para o seu empreendimento prosperar. Você vai precisar buscar habilidades complementares à sua e, muitas vezes, o maior gargalo de crescimento da empresa não é o produto, não é o mercado, a venda, a estratégia, o maior gargalo de crescimento das empresas é o próprio empreendedor. Porque, na hora que ele vai se desenvolvendo, a empresa vai crescendo, a velocidade da receita cresce mais do que a velocidade do talento. A velocidade da sua capacidade de conseguir aprender coisas novas, porque no início da empresa você tem que fazer duas, três coisas. Só que há um ano você vai ter que fazer outras coisas que você nunca fez na vida. Só que é impossível praticamente se aprender bem em um ano porque não deu as 10 mil horas de prática que você está fazendo. Então, o empreendedor ele começa a falar o seguinte, não, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer e ele começa a ser o gargalo, porque ao invés dele delegar, ao invés dele abrir mão para poder trazer um sócio que vai, de repente, ele vai ter que dar um percentual, vai ter que abrir mão do percentual da empresa ele não quer porque ele quer ser dono de 100% do bolo, só que o bolo vai ficando pequeno porque ele não soube compartilhar para que todo mundo pudesse crescer juntos. Então, eu costumo falar que na hora que o empreendedor, um líder, assumiu uma posição de liderança é nesse dia que começa a sucessão. Não é daqui a cinco anos quando ele acha que está na hora de sair. Ele sentou na cadeira nesse dia que começa a sucessão. Quem é a pessoa que vai ficar no lugar dele e de preferência melhor do que ele para que ele possa crescer na vida. Então, eu vejo muito as pessoas meio que titubeando um pouco em relação a isso. O pessoal confundindo acordar cinco da manhã com disciplina. Então, agora eu vou acordar cinco dias da manhã e tal. Fazer live cinco e quinze da manhã. Acho maravilhoso. Acho que, sem dúvida, isso é um sinal de disciplina, mas não é ah, então agora, dado que eu acordei tudo dia cinco da manhã, pronto. Agora eu tenho... Então, para mim, o maior desafio como professor e como eu vejo no modelo educacional é o clique cognitivo. É assim, nós estamos na aula aqui, o pessoal está assistindo esse bate-papo nosso aqui, eles vão ver alguns exemplos, histórias que a gente está contando, conceitos que a gente está passando porque a gente viveu isso. Mas como é que essa pessoa vai fazer o clique cognitivo disso que ela acabou de ouvir para segunda-feira de manhã quando ela estiver no meio da situação da vida dela? E ela entender, ah, tá, entendi. Então, agora eu vou pegar isso, vou cruzar com aquilo e agora eu vou agir dessa forma. Então, essa transferência entre que eu vi um exercício, vi um exemplo numa aula ou num livro e quarta-feira à tarde eu vou aplicar na minha vida, as pessoas conseguem ter essa capacidade de aprendizado e você só aprende fazendo. Não adianta você ter lido o livro e você não ter aplicado o que você viu. Você vai ter que aplicar, aplicar, aplicar e você vai errar e você vai ter essa capacidade de evoluir. Então, eu vejo, esses para mim são os principais pontos em como é que a gente consegue e outra coisa que eu vejo muito também agora que está mais na moda está muito capital livre, muito capital, ou seja, quando eu comecei a empreender capital era um recurso super escasso. Hoje em dia não é mais. Se você tem uma equipe boa, você tem uma ideia boa, uma ideia razoável, equipe boa com uma ideia razoável você vai conseguir captar um anjo, vai conseguir captar um investimento. O gargalo principal, o recurso mais escasso ainda é o empreendedor, a pessoa disposta a abrir mão de um salário e ir atrás de um sonho e tomar um risco. Isso é o mais escasso. E aí o que acontece? Acaba que os empreendedores que eventualmente não se capacitaram o suficiente acabam pegando dinheiro pelo dinheiro. E quando você vai fazer um investimento, o dinheiro é o menos importante. É super importante, mas dentro das listas, da lista, é o menos. Porque quem é essa pessoa que você está trazendo para ser seus sócios como investidor, seja fundo ou seja uma pessoa física que está investindo e sendo seu anjo, essa pessoa já sentou na sua cadeira, sabe como é que é esse mundo, ele está disposto a te dar mentoria, tem uma experiência, está disposto a abrir portas para você. Então, o networking que eu recebi dos meus investidores valeu muito mais do que o dinheiro que eles aportaram. Depois desse network eu contratei pessoas, que eu fiz parceria, que eu consegui cliente e isso se multiplicou muito mais do que efetivamente o capital, que é super importante sim, porque senão a gente não teria pego para poder acelerar, mas esse networking, essa experiência e essa sinergia também das outras empresas que são investidas e que estão na mesma vibe que a gente, isso para mim gerou muito mais valor. E eu vejo ainda alguns empreendedores cometendo o erro de querer fazer o melhor valuation, do melhor percentual, do outro, e aí topa trazer um cara que nem agrega tanto assim, mas exatamente pelo top de não agregar tanto assim, que ele estava com um valuation melhor do que um outro cara que de repente ia agregar mais no médio prazo. Então, muito imediatismo, muito negócio de quero tudo para agora, quero queimar a etapa, quero acelerar e subestimando o longo prazo. É por isso que frases no Instagram engajam muito mais do que uma imagem ou um vídeo, porque a frase o cara lê, consumiu, deu like, agora o vídeo, eu tenho que ver o vídeo, né? Um minuto, um minuto é muito tempo, a frase eu já li, já gostei, já compartilhei, agora agora. Então, essa agora do imediatismo é uma coisa que me preocupa muito. Muito bom, cara, muito bom. Na aula, hein? Virou professor mesmo. E, Vavo, se eu te perguntassem o que você tem mais orgulho hoje na sua vida, você diria? Orgulho? Difícil, mas eu acho que eu me casei esse ano, no meio do ano. Parabéns. E depois desses últimos três anos que eu dei uma reformulada em especial nessa questão da meditação, da alimentação, do esporte, eu acho que o que eu mais me orgulho hoje é que eu encontrei uma pessoa que é a minha sócia de vida. e ela é a pessoa que tem a principal característica, talvez aí eu não tenha como saber se o universo conspirou para me ajudar, mas ela é a pessoa que tem a maior inteligência emocional que eu conheço na minha vida. Então, todo dia eu aprendo com ela. Todo dia eu admiro a forma como ela lida com as coisas na vida dela. Ela está sempre presente, ela está sempre relevando, tendo muita paciência, compreendendo as situações e ela let it go quando tem que let it go. Então, não só a questão da terapia e da meditação me ajudam diariamente ou semanalmente, sempre que eu faço, mas diariamente eu aprendo com a Carol como ter uma inteligência emocional melhor, como levar a vida mais leve e como curtir cada momento. Então, isso para mim é o que eu me orgulho de eu ter tido a capacidade de conquistar o amor dela. Acho que esse atualmente é o que eu responderia. Muito foda, muito boa a resposta. E para você, então, o que é a verdadeira riqueza hoje? A riqueza depois desse aprendizado da vida, sem dúvida a riqueza é você colocar a cabeça no travesseiro ciente de que você tem uma missão e que não vai ser fácil, não vai ser duro, vai ser super doloroso, mas que você tem que curtir a jornada. A missão não é a viagem que você está fazendo que é o ponto de chegada lá no país, na cidade que você está chegando, mas é a paisagem na janela. Então, quando eu entendi isso e eu demorei um tempinho, 29 anos da minha vida eu demorei para entender isso, eu estava sempre querendo o próximo. Qual o próximo? Ah, conquistou? Parabéns, próximo. Parabéns, próximo. Beleza, o querer mais é muito bom e eu acho que não é conflitante, acho que tem que querer mais, tem que querer progredir, tem que querer evoluir, mas nessa busca do mais você tem que estar naquele momento ali, naquela situação, presente, curtindo, até quando é uma coisa dolorosa porque é a dor que vai... Para mim não tem derrota, ou é vitória ou é aprendizado, que vai ser a base para a próxima. Então na minha trajetória eu vejo isso acontecendo, ou seja, curtir cada momento para mim é estar... Eu lembro na minha vida para a Grécia, como você falou aí, na outra encarnação, eu lembro uma vez que eu estava na Disney e aí eu estava chegando no Magic Kingdom e aí eu falei para a galera assim, chegando, de manhã no Magic Kingdom, falei para a galera assim, amanhã a gente vai na Picote, né? Tipo, nós estamos chegando no Magic Kingdom e eu estou pensando que no dia seguinte eu ia na Picote. Eu lembrei dessa situação, uma história real, é para mim, resume como era a minha vida anterior. Não, espera aí, eu não quero saber o que vai acontecer daqui a uma hora, eu quero curtir. É esse brinquedo daqui agora do Magic Kingdom. Isso sou eu hoje, ou seja, eu estou na aula, eu tento estar na aula, eu estou em casa, eu tento estar na casa, com o cliente, enfim. Então, essa questão de lead the right é o que eu diria que para mim é a riqueza e junto com o fato de que tem uma missão, tem uma bandeira, tem uma causa. Eu acredito que eu faço, sou um soldado da causa da educação empreendedora e fazer com que as pessoas cresçam, progredam, se transformem nas melhores versões de si mesmo. Essa é a minha missão de vida, contribuir para isso, mas não academicamente, teoricamente, mas sim trazendo o que eu estou vivendo para poder. Por isso que acho que ser só professor eu não consigo. Já tentei assim, quero ser só entre as pessoas, professor. Não dá, eu preciso empreender, eu preciso estar no campo de batalha, para quando eu voltar para a arquivancada, eu poder estar melhor na arquivancada, para depois ir para o campo de batalha de novo. Só no campo de batalha ou só na arquivancada, para mim não dá, tem que estar sempre mesclando entre os dois. excelente. E para finalizar, se você pudesse botar uma frase aí que inspirasse todo mundo, todos os dias, aquela que vai aparecer lá na lua, todo mundo pudesse ver, qual seria essa frase? Legal, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma das frases principais que eu levo para a minha vida, que é, é uma frase, quem falava essa frase e aí eu dei uma acrescentada para a minha versão da frase é a seguinte, mais importante do que suas habilidades, mais importante do que suas qualidades ou o diploma que você tem na parede ou o seu sobrenome, o que demonstra realmente quem você é são as suas escolhas. É isso que eu acredito. Você pode ter habilidade, pode ter qualidade, pode ter um super sobrenome que vai abrir porta, vai ter um diploma bonito na parede, mas se você está escolhendo errado no dia a dia, agir, não agir, pensar, falar, não pensar, não falar, se omitir ou empreender, aí é quem você realmente é. Então, eu gosto muito dessa frase. Top. Cara, foi muito bom, Vavo, obrigado. E para quem quer saber um pouco mais do Vavo, das suas histórias, do seu conteúdo, da sua jornada, onde que a galera te encontra? pode me encontrar no Instagram, então, arroba Vavo 23, então, V de Vitória A, B de Bola O, 23, 23, então, arroba Vavo 23, ou no blog do Vavo.com, também tem aí a novidade, agora, blog do Vavo.com. Excelente, cara, muito bom, obrigado, novamente, por compartilhar tanta sabedoria, tanta experiência de vida, e parabéns aí pela jornada que é muito, muito bonita mesmo, pela sua missão e estamos juntos aí nessa jornada. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigadão pelo convite, foi um prazer. Valeu. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Vavo? Animal, né? Um ser humano muito especial com uma jornada inspiradora, unificando a educação com o empreendedorismo, que são duas áreas aí que eu também conecto com muita, muita força. Eu espero que tenha se inspirado, espero que tenha coletado aí algumas práticas concretas para começar a aplicar na sua vida, porque como o Vavo falou, não adianta nada você ficar só no nível da teoria, você precisa levar para execução, você precisa aprender fazendo, que é a única forma de você ter aprendizado real. Então, se você curte outras histórias como essa, dá uma olhada aqui nos outros episódios do Life Hacker Talks, porque eu venho falando com várias pessoas que estão nessa jornada de reinvenção de carreira, não só de carreira, mas de vida, para viver de maneira muito mais alinhada com aquilo que importa, com seus valores e assim conquistar mais qualidade de vida. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, Tchau, Tchau,